Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu cartão BRB Mastercard Black, BRB de Brasília, Millennium Capital é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Gente, recebi meu cartão Black Mastercard Millennium Capital ele vem no envelope simples do Banco de Brasília onde aparece aqui então, no caso, esses encartes prospectos de informações do BRB Card as informações todas aqui, tá? Não achei muito elegante um cliente receber um cartão no envelope BRB Card Black Mastercard, para quem gosta de exclusividade veja agora como é fácil e seguro utilizar seu Millennium Capital Black, né? E aqui dentro vem informando, né? Para vocês, como pagar, tá? No caso, sobre a senha, curta aí que é o novo programa de pontos do BRB, tá? Conte com a gente e tudo mais. Mas é somente isso que vem para quem recebe esse cartão uma porque para solicitar esse cartão precisa de uma renda mínima de 15 mil reais na qual tem um limite mínimo também e um limite máximo que eu vou explicar para vocês também no vídeo, certo? Vocês sabem que o Banco de Brasília, ele tem em algumas cidades então, em algumas capitais você encontra um Banco de Brasília aqui em São Paulo nós temos uma aqui na capital é onde eu tenho minha conta com o Banco de Brasília a minha conta eu abri pelo aplicativo do Banco de Brasília o BRB, abri conta, pessoa física e comprovei a renda através do imposto de renda e assim foi aprovado então o cartão BRB Mastercard Black, tá certo? Bem, tendo o cartão em mãos você vai então baixar o aplicativo BRB Card, tá? Com ele você tem acesso às informações do cartão conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, o aplicativo você vê aí então o cartão, a imagem do cartão BRB você vê aí o limite utilizado, o limite disponível lançamentos, fatura, solicitação e aumento de limite solicitações, você pode clicar em aviso de viagem contestação de compra, trocar produto solicitar segunda via, adesão SMS adesão de fatura digital, débito em conta renegociação e alterar o dia de vencimento da fatura trocar o produto é na verdade você trocar a variante do cartão no caso, se eu quisesse trocar o meu Mastercard Black para um cartão do Mastercard Black da OAB eu sendo advogado eu poderia clicar aqui em aderir conforme vocês estão vendo na tela do vídeo eu tenho a opção do Mastercard Black OAB Distrito Federal e o OAB Nacional, tá bom? então eu poderia escolher, como também poderia trocar um cartão Platinum, Milênio no caso, um Mastercard Gold um Mastercard Gold da OAB Internacional Mastercard Mulher Mastercard Nacional então tem a renda de cada um deles, né? por exemplo, se eu quisesse trocar esse cartão para um cartão Mastercard Black da OAB vocês observam que o limite mínimo é 10 mil reais e o limite máximo é 100 mil reais para um cartão Black desse tipo tá bom? agora vamos conhecer os benefícios do meu cartão Mastercard Black BRB Millennium Capital ele é um cartão moderno vem com tecnologia contactless por aproximação então eu posso usar ele na modalidade débito e crédito ele tem a dupla funcionalidade, tá? tanto no débito quanto no crédito vem no número da agência, no número da conta corrente também embaixo do cartão, tá certo? veja a quantidade de benefícios que tem em sala VIP com esse cartão BRB garante acesso de graça à sala BRB VIP Club do aeroporto de Brasília com o cartão de crédito Mastercard Black devidamente bloqueado ativo e sem bloqueios restritivos você terá 4 acessos gratuitos à sala BRB VIP Club e 2 acessos exclusivos para a sala internacional do aeroporto de Brasília presidente Juscelino Kubitschek para isso basta aplicar o cartão na recepção da sala VIP o acesso é gratuito e se estende a 2 acompanhantes e filhos menores de 16 anos caso esses estejam viajando com o titular do cartão até 4 cartões adicionais e eu posso também caso eles participam da minha conta conjunta eu posso dar um cartão débito e crédito para essa pessoa caso contrário será somente o cartão modalidade crédito ok? os benefícios são praticamente normais data de investimento prazo até 40 dias soluções de pagamento parcelamento da fatura opções terminais de saque telesaque à vista ou parcelado eu posso no caso eu sou correntista logicamente poderia realizar saque à vista ou parcelado a débito da fatura no cartão de crédito sem sair de casa basta ligar para a central BRB Card curta aí curta aí é o programa de pontos do BRB Card na qual quem possui o Mastercard Black tem acesso ao curta aí nosso programa de relacionamento no curta mundo de pontos você pode resgatar seus pontos para parceiros como os múltiplos smiles produtos de serviço entretenimento além disso você ainda pode aproveitar o cashback e isenção da anuidade já no curta aí mundo de vantagem oferecemos desconto e vantagens especiais em estabelecimentos parceiros e as vantagens exclusivas da bandeira Mastercard você ainda garante acesso ao salavip no aeroporto de Brasília ou seja com o seu BRB Card no bolso você vivencia uma experiência única e tem acesso ao que dá de melhor em Brasília e no mundo clique aqui e sabe a mais e aí você tem o serviço de SMS aluno de proteção BRB Card fatura pela internet Mastercard Global Server Mastercard Black Concierge certo o limite mínimo solicitando esse cartão é 12 mil reais e o limite máximo 150 mil reais então quem pega esse cartão já sabe o limite mínimo vai entrar com 12 mil ou 150 mil reais caso eu queira tirar a anuidade desse cartão então eu poderia resgatar no mundo de pontos desconto da anuidade anuidade Black 100% então eu posso resgatar os pontos calibre da anuidade tá bom eu posso transferir os pontos para o Iwin+, desconto da anuidade com 50% de desconto cashback também desconto da anuidade 100% desconto da anuidade 50% Smiles e Latam Pass eu posso transferir também os benefícios maiores estão dentro da bandeira Mastercard Black como você tem pode entrar na sala VIP 1 e 2 da Mastercard em Guarulhos além da sala VIP em Brasília com esse cartão também anuidade R$894 R$894 desse cartão bem a pontuação do cartão é 2 pontos a cada 1 dólar gasto os adicionais tem 50% de desconto tá e depois que desbloqueia você começa então a ter os benefícios do cartão e da validade dos pontos também tá que no caso é 12 meses quem tem um cartão como o Mastercard Black já a gente não deixa por muito tempo os pontos no programa né sempre tá participando de transferir os pontos pra algum parceiro tá e você também pode pegar os pontos e isentar a anuidade do cartão caso queira como eu mostrei aqui é um belíssimo cartão conforme vocês estão vendo né eu abri conta em janeiro e quando foi agora em março né eu recebi o cartão tá então literalmente eu pedi o cartão depois que eu abri em janeiro eu recebi o cartão Gold e Internacional e troquei a variante do meu Gold Mastercard para a variante Black Milênio Capital um cartão de alta renda do banco BRB de Brasília tá bom tá aí pra vocês as informações sobre o cartão Mastercard Black de Brasília nosso ranking dos 10 melhores cartões logicamente que ele não aparece mas pra quem é de Brasília e tem um banco aí à sua disposição o BRB e ter o cartão aí é um cartão que te dá prestígio aí no caso de acessar a sala Zips em aeroporto de Brasília também em São Paulo pra voos internacionais aqui no caso em Guarulhos tá certo o banco também trabalha com o cartão Visa Infinity que será meu segundo pedido para o banco vamos ver se esse é aprovado eu falo pra vocês aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenha gostado desse vídeo vamos para os abraços então um abraço de hoje vai pro André Siris aí de Brasília o meu amigo Ricardo de Oliveira também Brasília Isabela de Brasília também ligados aqui no canal são todos Black Card Luxo e os três não tem esse cartão Black de Brasília eu sou um paulista que tem o Black de Brasília um abraço pra todos vocês de Brasília meus amigos que estão firmes e fortes aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto